E aí DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca tá, é na pepeca tá, é na pepeca tá Esse é DJ Tia Mandrake, sucesso pra mulher, sucesso pra mulher, sucesso pra mulher DJ C4 é cachorrão, com ele é sem massagem, arrastou ela pro Bekissoko na Tia Mandrake Vai, 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 vai na piroca, vai, 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 vai na piroca E a DJ Tia Mandrake nessa porra que eu vi, vai, 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 vai na piroca E a DJ Tia Mandrake nessa porra que eu vi, arrastou ela pro Bekissoko na Tia Mandrake Arrastou ela pro Bekissoko na Tia Mandrake Vai, 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 vai na piroca, vai, 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 vai na piroca E a DJ Tia Mandrake nessa porra que eu vi, arrastou ela pro Bekissoko na Tia Mandrake Vai, 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 vai na piroca, vai, 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 vai na piroca E aí DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca tá, na pepeca tá, na pepeca tá E aí DJ D, DJ Madra que isso é suco é mulherada